Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade aqui ao The Pantheon e o último showmatch do dia desse dia que foi cercado por jogadores aí conhecidos e outros não tão conhecidos aí no cenário e terminando com 2v2, uma melhor de 5. E estamos começando aqui com o Krav jogando de Undead juntamente com o Starbuck formando o time da Europa contra Hitman jogando de Orc e Ark jogando de Elfo. Vamos. Fala Fox, não dorme não? Fui dormir ontem e você estava jogando e hoje está narrando. É, mano. A gente está aí, velho. Eu recebi o convite graças ao pessoal internacional da Grinch, ao Orc Bar Rush e muito obrigado pelo convite para fazer a narração aí dessa série de showmatch. Então, mano, para aproveitar a gente está aqui, velho. Só no talo, fazendo aí a narração que é muito gosto, mano. E agradecendo aí a oportunidade. Você está sentindo o que vai acontecer aqui, velho? O que vai acontecer aqui? Existe uma coisa chamada bloquear o Brusão. Pode ser que ele esteja buscando, só que o Blade Master consegue fazer isso melhor porque ele fica invisível. Não sei se dá para fazer com o Tauren. Vamos ver se o Hitman vai executar isso aqui. Hitman novamente com o Tauren Headhunter. Deste lado, o Crabby vai trocar de estratégia porque o mapa mudou e ele vai de DK e goals. Só que ele vai com Fast Exp, pelo visto. Não, por enquanto ainda não iniciou. Então, só lembrando, como nós estamos jogando em 2v2, é muito voltado em macro, em economia. Uma coisa importante para vocês ficarem de olho... Opa, opa, opa. Consegue travar, consegue travar. O Arco travou, velho. Aí, ó, ele vai tirar um item grandioso aqui já desde o começo. Hitman mostrando que dá para estartar de uma maneira bem legal, velho. Logo, vai ser o item Toma do Conhecimento e Veste dos Magos. Mas a pressão vai direto em cima do Arco. Eles perceberam que o Arco não está jogando muito bem, cara. Eles perceberam que o Arco não está jogando muito bem. Já estão fazendo essa movimentação direto em cima dele. Eles sabem que a abertura que o Arco está fazendo é uma abertura de Mass Hunters. E a abertura de Mass Hunters demora um pouco para aparecer e crescer no jogo. O Hitman também está com uma abertura que não começa tão forte assim. Já força o primeiro teleporte para se reposicionar. Hitman vindo ao resgate aí do seu companheiro de equipe. Não tem o level 2. Ele só tem a aura por enquanto. E vai trabalhando aí no dano. A Arco, vida baixa. Pode sofrer surround. Vai perder. Vai perder o Keeper ou não? Hitman lutando. 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 Mas o Arco já perde o Keeper. Hitman está vindo quentíssimo. Quentíssimo para a defesa. Mas não está conseguindo segurar. O Arco está sucumbindo. O jogo está sendo pesado. Pesado, pesado para o time americano. Muita unidade com a vida baixa. Muita pressão para cima do Arco. Não está conseguindo desenvolver aí as Hunter's. Que visão de macro aí do time da Europa, cara. 2v2 aqui. Quando um jogador dá uma pesadinha. Nossa, o outro vai para cima sem dó. E é o que está acontecendo, velho. Tanto que eles abriram shopping avançada, ofensiva. O jogo aí está pesado. Talvez eles não façam mais pressão. Porque se eles continuarem com a pressão. O Tauren 1 já está com item muito grande desde o começo do jogo. Já tem... Acho que manda suficiente para uns 3 stumps já. Então, eles largam a mão da pressão. Acho que até em respeito pelo level 2 do Tauren. Mas já conseguiram travar muito o jogo do Arco, cara. Olha que jogo destruído. Destruído em economia. Porque ele, um, está com uma coleta absurdamente baixa de madeira. Ele sofreu desde o começo do jogo. Perdeu o Wisp. E, bom, a estratégia dele é para crescer no mid-game. Eles atrasaram uma estratégia fortíssima no mid-game. Então, o mid-game dele está muito avançado. Está muito bom. Tenta aí trabalhar com o Keeper do jeito que dá. E olha o Gugu! Salve, salve, Gugu! Valeu, Farkan. Tumos juntos. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, meu amigo. Eu que agradeço aí pela moral que você me dá, velho. Muito, muito obrigado aí pelo... Subzão. Obrigado, mano. De coração. Muito obrigado aí a todo mundo que está acompanhando. Mais tarde, vamos ter o gameplay. E... Ai, 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 ai. Vai ter o Skrull por aqui. Ele quer pegar o level 3. Quer pegar o level 3. Será que ele consegue? Não conseguiu por enquanto. Tem muita batida sendo disponível. Já bate o pé no chão. Pega o level 3. Taurin, Taurin, Taurin. Hard carry. É Taurin contra o mundo, meu amigo. É Taurin contra o mundo. Vai tentando voltar. As gárgulas vão aparecendo ali nos céus. Consegue fazer a eliminação de pelo menos um Headhunter. Mas o próprio Hitman vai correndo atrás do prejuízo. Corre atrás do prejuízo. Corre que você precisa sobreviver por aqui. Você precisa lutar pelas Américas. Faz tempo, inclusive, que o Ark não tem jogado os campeonatos. Ele está se mostrando um pouquinho enferrujado. Um pouquinho atrás aí do seu... Do campeão das Américas, que é o Hitman. Vamos ver se ele consegue... Voltar ao jogo, né? Vai ser importante que ele consiga voltar ao jogo. Crave fazendo gárgulas. A gárgulas vai neutralizar muito as Hunters do Ark. Nossa, eles estão fazendo um jogo completamente voltado a neutralizar o Ark, cara. Está na cara que eles querem trabalhar isso. Na cara. Na cara. Volta para a base. Recupera um pouco de mana. Ele volta justamente para recuperar a mana. A função dele é dar em tangles só. E ter um monte de unidade para aguentar o dano enquanto o Hitman sobrevive aí no meio do jogo. O Hitman está sendo o Hard Carry. Vai continuar lutando pela sua sobrevivência. Movimentação. Batida no chão não funciona no ar. Está no nome, né? Batida no chão. Movimentação por aqui. Os dois ainda estão correndo, buscando o melhor posicionamento. Finalmente acha. Olha quanto tempo que fica isso nada, essas unidades. É muito tempo. É muito tempo. Ele vai micrando. Hit, run. É o famoso. Hit, run. A caetada do Ark Arch 3. Ainda tem bastante mana. Batida no chão. Finaliza algumas unidades. O Tarei está ficando bom. O boi está ficando maluco. Mas será que esse boi consegue aguentar o dano? Será que ele consegue neutralizar esse exército europeu que está aparecendo por aqui? Consegue fazer esse round? Não. Ele consegue se fugir no último segundo. Pega o level 3. Vai correndo o Ark. Vai correndo o Ark. Olha como ele não consegue peitar. Não consegue peitar essas gárgolas que vão enchendo muito o saco dele. As gárgolas estão sendo fundamentais para neutralizar. Continuar neutralizando o jogador dos Estados Unidos. Aqui o Ark. Hitman vai correndo, vai correndo. Ele também sofre para as gárgolas. Ele tem que buscar o upgrade de Berserker para ele ter um pouquinho mais de resistência. Está quase tirando. Mas ele perdeu muito o Red Hunter no meio dessas últimas fights. Não deu muito boa para ele. Ele não vai ter muita contestação para cima das gárgolas. As gárgolas vão ser um exército muito forte. Muito forte até mesmo contra o Hitman, cara. Finalmente chegou. O upgrade de Berserker está aí. Mas quantos Berserker sobraram? Muitos poucos, velho. Tem um exército de 29 de supply. Enquanto o Ark tem 38 e ele ainda está na tira 1. Espera um pouquinho de mana. Movimentação. Por enquanto não tem expansão. Inclusive a melhor expansão que os dois jogadores podem executar é aqui e aqui. Porque essa expansão é protegida tanto pelos dois jogadores, enquanto essa expansão é protegida pelos dois. Os dois vão buscando. Dá uma farmadinha. O exército está por ali. As Rantos estão lá tentando farmar o campo. Vai ganhando uma XPzinha. A Hitman está sozinha. Bate scroll para apanhar pouco. Está chegando o Ark ao resgate. Já joga a movimentação. Vai para cima do Death Knight. Death Knight está apanhando bastante. Consegue finalizar. Não! É a poção de vulnerabilidade no último segundo, Hitman. Ainda tem o Tauran forte. Ainda tem o Tauran potente. E continua causando muito estrago. Mas as gárgulas estão chegando. Estão comendo. Estão comendo o sol. Está aparecendo por aqui. Mas o Starbuck está com várias unidades separadas do seu exército. E o Hitman vai aproveitando. Ark. Toma bastante dano. Conseguiu forçar novamente. Até agora todas as unidades heróicas que foram eliminadas dessa série foram as do Ark, cara. Os caras estão macetando sem dó o Ark. O Ark vai voltando. O Starbuck vai aproveitando para tentar forçar alguma coisinha ali. Enquanto o Tauran vai pegar o cinco. O Tauran em cinco. Fique aí. Se animem aí que o boi vai ficar louco. Movimentação. Olha o Ark. Pode fechar o Surround somente com o Huntress. Ele não conseguiu. Não conseguiu fechar o Surround. Vai fugindo aí com a última guerreirinha. Huntress. Ai, ai, ai. Acabou tomando uma invertida. Keeper está voltando. O Tauran já está cinco. Tauran, o boi louco. O boi louco vai ser fortíssimo. Nessa movimentação vai tentar fazer mais um Surround por aqui. Consegue executar o Surround ou não. Vai conseguir. Vai ter que forçar o teleporte. Finalmente o Ark consegue dar uma trabalhada. E o Tauran vai aparecendo. Olha o Tauran fortíssimo. Segura o boi. Segura o boi que o boi está pistola. Vai fugindo. Não quer comprar essa briga. Mas antes do teleporte ele perde um Headhunter ali no meio. Mas olha só, mano. Olha só. Level sim. O levelzinho desse Tauran pode chegar no level 6 e ser o estrago que eles precisam. Melhor de cinco. Opa, encontrou. Encontrou o adversário. Fala de posição. Pode focar. Opa, é 2v1. Não dá para forçar. Não dá para forçar. Está sozinho. Está sozinho. Está sozinho por aqui. Vai ter que bater o Scroll para sair vazado. É, acaba perdendo o Kodo ali no meio. Cadê o Ark para ajudar? Cadê o Ark para ajudar? Tem o Scroll para ajudar ali no meio. Já compra algumas poções. O que mais tem? Tem Scroll por ali. Mas ele acaba comprando o pegamento de proteção. Ark. Já dá as caras. Movimentação. Para cima das gárgulas ali nos céus. O Scroll de proteção já foi utilizado. É, briga com muito dano em área dos dois. E dos dois lados. Ark vai tentando se posicionar. Tauren. Taurenzão. Aqui no meio. Enquanto isso, a subizada vai acontecendo até logo. O Ark acaba perdendo mais uma vez o seu Keeper. O Ark está 0 barra todos. O Tauren está tentando segurar sozinho. E é nóis. A DR. Valeu, valeu, valeu. De todo o coração. Será que o Tauren segura? Level 6. Pode deixar. Eu faço mais jogos e dicas de dois e dois. Mas agora o boi está louquíssimo. O Tauren consegue segurar tudo e todos. É o que a gente vai acompanhar. Ele está tentando focar em cima das últimas unidades que estão sobrando por aqui. Hitman Hard Carry. Hitman tentando. Tentando desesperadamente matar tudo que ele tem a sua disposição. O Tauren está maluco, velho. Está maluco, mano. O Tauren está monstruoso. Será que ele sozinho consegue segurar? É, meus amigos. Enquanto isso, a DR. Muito, muito, muito obrigado. Foi mal que eu estava ali no meio da narração histérica. A narração pesadíssima. Mas vocês sabem que vocês estão no meu coração. Obrigado, a DR. Que momento, velho. Que momento. Ixi. É XP a mais. Taurenzinho vai agradecendo. Se ele consegue pegar aura... Ainda mais... Ele não pegou ultimate ainda. Ele não pegou ultimate. Ele foi de aura 3. Agora que eu percebi. Quem sabe no level 7 ele pega ult. Acho que ele vai pegar ult no level 7. E está chegando. Está chegando o level 7. Está aí. Level 7 está na telinha para vocês. A briga vai acontecendo. Olha como ele vai executando. Vai tentando matar por aqui. Enquanto as gárgulas estão aparecendo. Batindo no chão. Tauren. 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 Segura todo mundo. Está louco. Querendo correr atrás de cada um dos unidades fora de posição. Red Hunter. Eles vão caindo pouco a pouco. Tauren ainda vai tentando lutar sozinho. Contra tudo. Contra todos. Está lá lutando. O malar caminhante da planície está tentando segurar a onda para o time americano. Boizão está bravo como o Anton Warlock aí. Kiefer. Das caras. Batindo o chão. Meu amigo. Olha o dano. Olha o dano. Ele consegue executar. Falta só o hit. Falta só o hit. Olha o boi. O boi está correndo. Bate o scroll. Vai para trás. Vai para trás. Enquanto o resto... Não, essa ovelha, cara. A ovelha maestrão do mundo. Ficou na frente do boi, cara. Vingou-se pelos anos. Sendo morta. Dentro das partidas de Warcraft, velho. Hitman sozinho. Ele deve ter ultimate já. Está lutando sozinho, mas ele está tentando ganhar tempo. Os Anton estão sendo massacrados. Tem a disposição do Starbuck no território adversário. Os caras perderam o respeito, cara. Starbuck perdeu o respeito. Batida no chão. Tenta segurar ainda. Eles não focam em cima do Tauri porque sabem que o Tauri vai reviver, velho. No level 7 é garantido que ele já tem ultimate meu amigo. Faz-se o foie de base, velho. Agora quem que vai mirando? Agora é você, Elite. Agora é você, o próximo. Está perdendo muita unidade o Hitman, cara. Ele ainda está aí. O Carver ainda tem 52 de supply. Tem muita unidade. Tudo que eles têm é um Tauri e um sonho. O Hitman continua lutando. Somente com o Tauri por ali. O caos está totalmente estabelecido. Eles ignoram o Tauri, velho. O Tauri está lá lutando. Vem! Vem! Vem pro pau! Vem! Um jogador está sob atakução. descanselar aquela expansão que tava sendo feito aqui como é que tá os recursos estão caindo os recursos estão caindo meu amigo e o pessoal do chat acabou o respeito e essa Dark Ranger tá tirando muito valor velho Dark Ranger contra Red Hunter é muito forte aqui ai 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 mano sai correndo daqui porque tu vai tomar isso aqui ó olha o velho vocês estão de sacanagem hoje né ovelhinhas bitman segue lutando caraca velho quem diria que o maior rival da América do Norte são as ovelhas cara você é louco mano um jogador né o arque não fez uma transição e sabe arqueirinhas fosse melhor para ele as Hunter's realmente perderam valor velho perderam valor no começo do jogo no metade do jogo no final do jogo ele não tá conseguindo fazer nada aí taurem sozinho contra o mundo lá vem o taurem para segurar o que que há mas é só o taurem ali mano o taurem tá sendo completamente ignorado velho 4 a 0 3 a 0 2 a 0 8 a 0 o ver se a continuidade vai dar boa pros dois, porque agora eu vou ter que vencer três seguidas pra levar cinquenta, cinquenta, acho que é cento e cinquenta dólares pra cada um.